Icky, eu sabia que você viria me ajudar. Se quiser resgatar a Atena, acho melhor ficar de pé por si mesmo, Shun. É verdade que você se livrou dos inimigos contra os quais lutou, mas não é o fim da batalha. O Ioga e o Shiryu precisam de você. Estão te esperando pra combater o Lucifer. Icky, espere por mim! Icky, espere por mim!